Oi meus amores, a Brolelê voltou e com mais uma música super legal Isso mesmo, nós vamos aprender hoje a música da Janelinha Eu adoro essa música, e vocês? E mais uma vez eu vou chamar a Lilica e o Toninho para cantar e dançar junto com a gente Vamos lá? A Janelinha fecha quando está chovendo A Janelinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu A florzinha fecha quando está chovendo A florzinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu O guarda-chuva abre quando está chovendo O guarda-chuva fecha se o sol está aparecendo Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou E aí? Eu adorei a música de hoje Espero que vocês também tenham gostado de dançar e cantar juntinhos com a gente Então até a próxima música Tchau!